Manter a Fé no Gohonzon de Nishirin Deishonin Esta carta foi escrita em Minobo no oitavo mês do primeiro ano de Kenji, 1275, a monja Leiga Mioshin. Recebi os vários artigos que a senhora tão gentilmente me enviou. Estou lhe confiando um Gohonzon para a proteção de sua criança. Esse Gohonzon é a essência do Sutra do Lótus e os olhos de todas as escrituras. É como o sol e a lua no céu, um grande soberano na terra, o coração num ser humano, a joia da realização dos desejos dentre todos os tesouros e o pilar de uma casa. Quando temos esse mandala conosco, é certo que todos os Budas e divindades se reunirão ao nosso redor e nos acompanharão, protegendo-nos dia e noite como uma sombra. Assim como os guerreiros protegem seu soberano, como os pais amam seus filhos, como o peixe depende da água, como as árvores e as gramas anseiam por chuva e como os pássaros dependem das árvores. A senhora deve acreditar nesse mandala com todo o seu coração. Com profundo respeito, Nichiren. E aí Com profundo respeito, Nichiren.